Nós vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo, boa tarde ao Igor Laiolo, boa tarde aos grandes ouvintes que sintonizam a audiência do rádio. Olhem, vamos falar sobre a iniciativa realizada na segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 7 da noite, sessão solene para entrega de título de cidadão cearense para o diretor de inteligência da Polícia Federal, Sandro Luciano Caron, de Moraes, e para o superintendente regional da Polícia Federal, Renato Cesarini Muzi. A homenagem já tem de requerimento do presidente da casa, deputado da Zé Albuquerque. Sandro Luciano Caron, de Moraes, é formado em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passou no concurso delegado em 99, já tendo servido a Polícia Federal em diversos lugares do Brasil. Com graduação em direito, Renato Cesarini tem especialização em gestão de polícias e segurança pública, pela Academia Nacional de Polícia e em direito penal e processual pela Escola Superior do Magistério Público de São Paulo. Foram convidados para a solenidade, às 7 da noite de segunda-feira, diversos farmacetários e representantes da Polícia Federal. Por exemplo, a chamada taxa de disponibilidade, hoje cobrada por médicos aos pacientes com conveniados de plano de saúde para procedimentos não cobertos em contrato, será discutido em audiência pública no próximo dia 9 de março, às 14 horas, no complexo das comissões da CEDEA Legislativa. A proposição é da Comissão de Defesa do Consumidor, que quer debater o tema com representantes dos planos de saúde e definir o acordo. O deputado estadual, Nalmi Amorim, membro da comissão, justifica a audiência alertando que as pessoas já pagam caro pelo serviço e na hora que precisa do plano de saúde para fazer o procedimento, ainda tem que arcar com taxas altíssimas. Portanto, serão convocados aí todos os representantes dos planos de saúde que atuam aqui no Ceará. Segundo Nalmi Amorim, precisamos deixar claro todas as questões do contrato para que ninguém tenha surpresas posteriores. Foi o que afirmou o deputado Nalmi. Ele conclama aí a todos os clientes que foram levados, que tiveram problemas com os planos de saúde, que compareçam à Assembleia Legislativa no dia 9 de março, 2 da tarde, justamente para falar o que aconteceu, os constrangimentos, para participar da audiência pública. Portanto, mais do que correta, essa audiência aí do Nalmi Amorim, me convida a todos, ele está ligado exatamente com você nesse momento. Mas, João Paulo, nós vamos à Brasília, porque tem informação. A operação que liga a Lava Jato, investiga agora fraude em ferrovias. Eita, João Paulo, agora que o roubo é grande. A Polícia Federal declarou hoje a operação Recebedor, que é um desdobramento da operação Lava Jato. Mas quem tem as informações diretas de Brasília, ao vivo, é a raporte de Daniela Soares. Se desdobrou, se é um desdobramento da operação Lava Jato. Essa nova operação foi desdobrada a partir da pelação premiada de um dos investigados. São cumpridos 44 mandatos de custos de apreensão e 7 de condição coercitiva. Uma pessoa levada para o postar de empolhimento. A operação é realizada no Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Nessa etapa, o destino suposto o pagamento de cotina na construção das ferrovias Norte e Sul e Integração Lente-Oeste e suporta a lavagem de dinheiro a partir de superfaturamento de obras públicas. Apenas em Goiás foi identificado um desdio de mais de 630 milhões de reais, considerando somente os três mil executados na construção da ferrovia Norte e Sul. Ainda de acordo com as administrações, empreiteiras seriam realizadas paramentos regulares em meio de contratos, por um lado, ao escritório da democracia e a mais duas empresas sediadas no estado de Goiás, que eram utilizadas como fachada para dar uma aparência líquida para esse dinheiro que vinha de fraude em licitações públicas. Se coordenado, o brasileiro não responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao vivo de Brasília, em Ambro Soares. É, João Paulo, voltando aqui para a polícia local, o deputado Fernando Hugo demonstrou no primeiro expediente da sessão plenar desta sexta-feira a preocupação com a reprovação de 55% dos recém-formados em medicina em São Paulo. O resultado corresponde à terceira edição do exame obrigatório do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A nossa reportagem ouviu o médico decano da casa, Fernando Hugo Colares. O crime de responsabilidade máxima, parte de quem partiu e o governo federal dos anos recentes, foi, sem dúvida alguma, o grande vilão dessa história ao liberar cursos de faculdades de medicina no Brasil de Norte a Sul de Lestróis. Basta que lhes diga que em São Paulo existe hoje em dia 45 faculdades de medicina, das quais 15 foram liberadas há menos de 6 anos. E responsabilidade, porque não há estrutura hospitalar nem ambulatorial para os alunos. após o exercício da colheita científica dos ensinamentos da arte médica, ele está a prática com o intuito de lá conhecerem real e verdadeiramente a aplicabilidade de sua ciência em pacientes. Fernando Hugo sabe o que está dizendo porque é médico há mais de 30 anos e ele reclama dessas faculdades que colocam médicos sem formato que não tem sequer o conhecimento suficiente para atender o paciente e aí começa os erros médicos constantemente, fazendo com que as pessoas fiquem em dificuldade com a própria saúde. João Paulo, só terminando aqui a nossa participação, desejando a todos os excelentes que você manda, que é porque é de bastimento aí com você, abraçando o Dedé Nogueira, o Fernando Hugo e a Dona Valéria aí na Messejana ligados com você, o Sabine Nélio lá no Santander, o Ico Leola, o Moés Goião de Melo, o nosso amigo Carlos, o Ico Gomes, Tim Gomes e também o Naumia Molina Calcaio com toda a sua assessoria. Abraçando também o Moraes Filho na Marapoga, o Domingo Gustavo, o Lerival do Santiago. A todos os excelentes que você manda, eu retorno na segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais informações. Então, continuem ligados na Assunção, na Maurício do Rádio, com o Paulo Boteirão. Valeu, valeu, vamos agora ao nosso companheiro.